Quer dizer que a gente avançou esse ano na questão de aprovação de projetos dos deputados e também do executivo? Avançamos principalmente no Rio, de não aprovar projetos na madrugada, de não aprovar projetos sem passar em comissões, de forma atrapalhada. Avançamos nesse rio, onde os projetos que chegaram passavam pelas comissões, você buscou um consenso e buscamos aprovar aquilo que era melhor para a população de Brasil. Mas você acha que o governo ainda continua desrespeitando a Câmara, mandando projetos em cima da hora? Como foi que aconteceu? Que ele nem mandou a mensagem, mas mandou a emenda em forma de ofício? Na realidade, eu acho que existia um costume que agora não pode mais ter, porque a Câmara mudou o rio. Então, agora o governo entendeu que precisa mandar de forma organizada os processos, para que a gente possa ter tempo de avaliar, analisar e votar com a tranquilidade necessária, no sentido de melhorar a vida das pessoas. Tanto que, nesse questão do orçamento, ele recuou, colocou um projeto para votar, votamos o orçamento normal e deixamos para janeiro aquela emenda polêmica que foi chegar de última hora, para que a gente possa fazer a discussão clara, mais robusta e possa votar com mais talento. Nesses últimos anos, economizar nem 10% não é pouco, a gente tendo em vista os cenários econômicos do Distrito Federal, os gastos que estão sendo feitos em diversas áreas, a Câmara não chegar a 10% de economia não é muito baixo? Depende do que é pouco, nós estamos falando de mais de 70 milhões de reais. Então, no nosso caso, da forma como nós estamos trabalhando no momento, colegiado e nas questões muito simbólicas que nós organizamos, muito mais de 10, isso é 10 é na média, nós acreditamos que seja uma coisa positiva. Avançamos, queremos economizar 20% do próximo ano. É do dobro, não é ousado, nessa estimativa? Me entendi, eu pergunto. 20% é o dobro, não é uma estimativa ousada? Vai conseguir cumprir, ainda mais que o ano que vem é um ano eleitoral? Pode ter deputado querendo apoiar governo, alguma coisa e ir gastando mais?